Porque o sucesso, gente, eu posso entregar uma fórmula aqui pra vocês. Ó, é o seguinte, você quer ter um pet shop de sucesso? Você tem que fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Posso entregar uma fórmula aqui, mas não vai rolar se você realmente não se apaixonar por isso. E eu acho que talvez a gente leve isso pro lado um pouco romântico do negócio. Ah, o importante é a gente gostar do que a gente faz e tal. É legal, mas também vamos combinar que é importante também que traga dinheiro, porque é uma empresa, é lucrativo, ninguém vive de amor, amor não paga boleto, então também é fundamental isso. Mas ao mesmo tempo, pra você aguentar a pancada de você passar pelos perrengues, de você, o obstáculo, aquele obstáculo veio, você vai lá, respira, enfrenta e tal. Pra você aguentar isso mesmo no seu dia a dia, tem que ter o amor, entendeu? Tem que ter o amor, tem que ter algo que você se dedique mesmo e você goste. Porque nesses momentos é isso que vai te levar lá pra cima, pra que você consiga enfrentar e seguir.